Salve, salve heróis! Dom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic, e dessa vez, galera, trazendo aí o vídeo do Andar 124. Passei, passei do Andar 124, falei pra vocês que eu ia passar, era só trocar a ordem das coisas. Botei aqui o Blaine no lugar, deu tudo certo. Então, bora lá, bora ver como é que foi isso aí. Até quando o Lucifer não é o senhor da batalha, ele faz uma diferença monstruosa. Então, bora lá. A gente começa aí com o Jacob, acertando o Jacob adversário pra pegar o bichinho da lança. Já joga o silêncio aqui pra Coco não jogar a Shuriken, né? E começa a marcar o bicho da lança ali, ó, pra matar logo ele. Porque, normalmente, ele gosta de atirar a lança em quem tá na linha de meio ou na linha de fundo. E isso poderia me causar um grande problema de matar o Lucifer. Bem, impedimos o Jacob de lutar. E o objetivo agora é impedir a Coco. Então, bora lá. Só que ela já tinha lutado antes. Eu tentei jogar o silêncio ainda pra impedir, mas ela já tinha jogado bem antes. Eu não tinha me ligado nisso. E aí, o Blaine morreu. Então, eu boto a Jojo. Como eu falei pra vocês, a ordem tava invertida. A Jojo é importante, mas a ordem estava invertida. E aí, agora, eu começo a marcar ali a Coco, né? Chega pra ter um certo desespero de o Jacob morrer. Mas aí, quando mata o bicho de gelo, eu já falo. Voltar aqui e beleza. E agora vocês vão ver aquela dica que eu dei no vídeo anterior. De você ficar gastando a Ultimate da Aurai o máximo que der. Bem, eu vou acelerar aqui, né? E eu acelerei na luta também. Usei a Ultimate da Aurai naquela hora. E ainda vou usar agora também. Tipo, o bicho vai estar praticamente morto e eu vou usar. A Jojo, ela tem... O tiro pra cima é dano mágico. Então, esse bicho acaba tomando um dano razoável pra isso, ó. Usei de novo aí a da Aurai. Ela conseguiu encher um pouquinho a barra. E agora passou a fase, ó. Vai encher a barra quase por completa. É porque minha Aurai ainda não tá laranja nem despertada. Se tivesse, ela teria conseguido. Bem, aqui eu já vou estar em cima do Charon pra ele não pular. Vou usar a Ultimate de todo mundo em cima da Alma. E olha como é que ficou o HP da Alma. O objetivo é não deixar a Alma se criar aqui. E a Alma já está praticamente morta ali. Então, eu coloco a Pearl, que é a personagem que eu tenho pra dar direcionamento à Ultimate. E aí vai diretaço em cima da Alma. Morreu a Alma. Entra o Pandarus. Beleza. Cortaram o meu Ultimate ali do Jacob. Já bota aqui o Lucifer pra ultar. E já matei o Baggins. Morreu agora o Jacob. Vou matar o Pandarus. Só que eu vou perder a Aurai e o Lucifer, ó. Perdi a Aurai e o Lucifer. Aí vai entrar o Gridlock e entrar a Medea. Qual é a ideia? Matar aqui o Charon. E partir pra cima lá da linha de fundo do cara. Bem, o Gridlock, estando aqui, é uma maravilha com a tela. Por quê? A minha mira, o HP desceu pra caramba. Mas aí na hora que ela ultou ali, ó. Olha lá. Ela ultou e agora acertou um crítico no gelo. Pronto. O HP dela está cheio de novo. E aí, beleza. A Lória conseguiu botar o escudo de proteção. Agora joga o Ultimate ali. Mata o bichinho de gelo e deixa o Pandarus arco no limite. Aí a Lória vai lá e termina o serviço. Maravilha. Muito importante. Essa dupla é muito interessante. Na hora que os dois lutam juntas. Ou seja, pra instância, dá pra você conseguir fazer os dois lutarem juntas. Lúcifer com Jojo é uma coisa muito bacana. E olha aí, ó. Ainda assim, ele foi o maior dano disparado. Mesmo tendo morrido e tudo mais. A Jojo também, que não começou e morreu também. Também um dano altíssimo. Jacob, que começou e morreu lá também. Um dano bem bacana. E a Mira, que ficou até o final aí, né. Uma monstra de causar dano mesmo. Cura recebida. Você vê aí a galera que recebeu cura por conta da tela do Gridlock. A Mira, ó. Recebeu uma cura bem boa. Então, é isso, galera. Passei aí de mais um andar. E o próximo andar é o 125, que traz premiaçãozinha extra, né. Além de me dar um monte de essência de sombra. E só com esses três andares que eu passei. Um deles, infelizmente, não deu pra mostrar pra vocês. Eu consegui aí, já subi 166 posições. Foi a primeira vez que eu resolvi fazer mais morra depois que o servidor fundiu. E já tá valendo muito a pena, galera. Eu já subi três andares aí. Se eu passar do 125, eu recebo premiaçãozinha extra. Mas eu sei que eu vou travar. A partir do 126 ou do 127, eu vou travar. E vou travar feio. Provavelmente, só lá pro level 87, 88, eu devo conseguir passar. Pra tentar brigar, chegar no 130, né. Que é aonde a gente passa a receber a segunda peça dos equipamentos do laranja. E, na minha conta principal, vocês sabem que eu tô travado na 138, né. Tentando passar aí da 139 e passar da 140 pra conseguir chegar lá no... Conseguir pegar os equipamentos do laranja mais dois. Uma hora sai, né. Uma hora sai. Se eu tivesse esse Lucifer lá, talvez desse até pra fazer uma gracinha lá. Mas, como não tem, vou me contentar em usá-lo aqui e acelerar as coisas pra mim. Então é isso, galera. Trouxe aí. Esse é o segundo vídeo. E não devo trazer mais um terceiro. Mesmo que eu passe do andar 125, eu vou gravar. Mas não devo trazer um terceiro por essa semana. Senão fica muita sobrecarga de um monte de vídeos. Só de mais morra, passando com o Lucifer. A não ser que vocês deixem aí nos comentários. Ah, se passar do 125, traz. E aí eu aviso na live. Caso eu passe, eu aviso na live. Então é isso, galera. Hoje também tem live. E hoje talvez saia um terceiro vídeo aqui no canal. Aí é com o Rafa. O Rafa deve publicar um vídeo dele aí. Hoje ainda no canal. Então é isso, galera. Valeu. Abraços. E eu fui. Tchau.